A rede social X admitiu nesta segunda-feira, em carta ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que os usuários de várias contas bloqueadas pela justiça exploraram vulnerabilidades para continuarem ativos na plataforma. Os advogados da X explicaram que os titulares de perfis bloqueados recorreram a diferentes estratégias, tais como a criação de novas contas. Moraes ordenou no sábado que a rede social esclarecesse porque supostamente descumpriu parcialmente as ordens judiciais contra os perfis bloqueados. Um relatório da Polícia Federal apontou que a plataforma permitiu transmissões ao vivo de usuários sob investigação judicial por desinformação, além da interação com outras contas. A defesa da X indicou uma falha operacional no acesso à plataforma por meio de aplicativos de celular e ressaltou que as violações ocorreram em apenas seis dos mais de 200 perfis bloqueados por ordem judicial no Brasil, não havendo, portanto, reativação das contas suspensas. Os perfis indicados pertencem a figuras conservadoras como o senador Marcos Doval, ex-aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em uma cruzada contra a desinformação online, Moraes ordenou o bloqueio de contas em redes sociais, incluindo na X, especialmente após os diversos ataques de bolsonaristas contra o sistema de votação durante a última campanha eleitoral. O dono da plataforma, Elon Musk, chamou Moraes de ditador e pediu sua destituição. O ministro do STF reagiu e ordenou uma investigação contra o polêmico bilionário por suspeita de instrumentalização criminosa da rede social X.